TC News, seu resultado é nossa marca. Nós temos oito horas com onze minutos, Gabriel Junqueira, meu amigo, bem-vindo, uma ótima quinta pra nós. Roberto Avalone diria, copom, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, exclamação, Lula, zero. Bom dia. Muito bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia, Caio, bom dia aos nossos telespectadores. Realmente uma decisão que veio em linha com a expectativa do mercado, uma decisão que acalma, porque ela dá credibilidade para a autoridade monetária no Brasil. Depois de um copom dividido há 45 dias atrás, muitas entrevistas, muitos ruídos, disputas políticas, tivemos uma decisão técnica, uma decisão que ancora as expectativas, seja na taxa de câmbio como no juros, entendeu? Então, é uma situação bem favorável ao mercado e hoje eu espero uma reação positiva, como a gente já estava vendo no final do pregão. Então, quando começaram a sair algumas notícias de uma possível unanimidade, a gente viu uma curva de juros fechando e a bolsa acelerando alto e o dólar caindo ontem no final do dia, Léo. Agora, Gabriel, é difícil a gente projetar alguma dinâmica para hoje que não seja de curva de juros fechando, de dólar caindo. Com a bolsa eu fico mais na dúvida. Me parece que num primeiro momento vai haver descompressão, mas tem uma outra verdade e ela é ingrata. Ninguém está comemorando o fato de a Selic estar em 10,5%. É uma Selic ainda constrangedora. O custo de capital no Brasil ainda está muito caro. O que se colocou na mesa ontem, e o comunicado reforçou esse peso, é que as condições para o corte da Selic foram suspensas por N ingredientes que a gente tem se esforçado para organizar. Mas o fato é que ainda o prêmio de risco assumido pelo investidor e pelo trader que vai para a bolsa fica com menor atratividade diante de uma renda fixa que segue muito bem, obrigado. Fora o fato de que no mercado secundário a gente encontra taxas ainda maiores do que a de um retorno de 10%. Qual que é a projeção que você estima para a bolsa brasileira em particular, já que para a curva de juros e para o dólar fica mais previsível o movimento que é de descompressão? Eu vejo que a bolsa passou por um movimento muito negativo nas últimas semanas. A gente teve uma realização forte, tanto que ela bateu quase 12% de queda no ano. Muito em parte dessa realização veio por investidores que levavam a uma certa descredibilidade, uma falta de credibilidade das nossas instituições. Então, que o Banco Central é independente, na verdade não seria independente, porque teríamos diretores que tomariam decisões com base em pressões políticas. E, de certa forma, o que aconteceu ontem, ele traz essa credibilidade de volta para o jogo. Ele traz uma fala que é o Brasil possui instituições independentes, as instituições no Brasil funcionam. E aí, isso por si só melhora o ambiente de negócios, mesmo com uma taxa de juros ainda elevada. E como o mercado gosta sempre de precificar o que acontece no futuro, a taxa de juros de 10,5% hoje é uma taxa alta. Só que com uma instituição mais forte, com credibilidade, o mercado projeta que essa curva pode nos mostrar, num futuro não tão distante, que essa taxa de juros deve voltar à sua trajetória de queda. Oito horas com 14 minutos, Gabriel Junqueira repercutindo a decisão do Copom. E é claro que eu preciso render mais o bloco com você em cima disso, antes da gente passear pelos índices acionários. Como manda o jornalismo, nenhum assunto importa mais do que esse nesta quinta-feira. E aí, o placar de 9 a 0 também escancara que mesmo os indicados por Lula, não um, nem dois, nem três, mas os quatro indicados por ele até esta altura, basicamente vão na mesma direção do que os outros cinco, que já na reunião passada acabavam denunciando um ambiente de expectativas deterioradas. Em que medida, por intuição, já que bola de cristal nós não temos e analista político nós não somos, em que medida você acredita que esse voto do Galípulo, em particular, mina os planos que ele já teve um dia de asfaltar a chegada à presidência do Banco Central? Bom, Léo, eu vejo que esse voto foi um voto extremamente técnico, um voto que vai ajudar o governo, porque é um voto que vai controlar a curva de juros e ele vai controlar também a questão do câmbio. Então, você tendo esse voto favorável, tendo essas variáveis favoráveis ali a um clima mais ameno no nosso mercado, um dólar mais baixo, que o dólar ajuda a controlar a inflação, a curva de juros longa menos empinada, isso vai sedimentar um ambiente melhor. Eu vejo que o ruído de que talvez o Galípulo não suma o BC, como já estavam projetando, ele é um pouco cedo, ele ainda está um pouco recente para a gente fazer esse tipo de projeção. Eu vejo que, obviamente, o presidente, até mesmo quando a gente comentou aqui a entrevista dele na rádio CBN, aqui no programa, você tem ali, tinha uma expectativa de que a taxa de juros continuaria a cair, mas caso ele tenha a noção de que o voto favorável dos diretores que ele indicou a manutenção é um voto que vai ajudar o governo e não atrapalhar o governo, eu vejo que, no primeiro momento, pode atrapalhar essa questão da sucessão, mas ainda é um pouco cedo para a gente fazer um julgamento mais concreto, dado que isso deve auxiliar o governo e deve melhorar os indicadores daqui para frente e pode dar mais força para o Galípulo assumir o BC no final do ano. Há um ângulo político inescapável. Ele toca na coerência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva daqui para frente. Se ele tratava Roberto Campos Neto como algoz, bem, os quatro personagens que ele indicou para o Banco Central votaram junto com o RCN. De modo que, se ele mantém o peso de algoz às costas do Roberto Campos Neto, o que passariam a ser os quatro indicados por ele, inclusive Galípulo? Do ponto de vista político, não diminuiu o espaço que Lula tinha para continuar endereçando as críticas ao Banco Central no que diz respeito às decisões técnicas? Por quê? No que diz respeito à postura do RCN fora da cadeira e o jantar lá em relação a Tarcísio de Freitas, me parece que na atmosfera política isso ainda vai servir de brecha para bater no RCN. Mas do ponto de vista da decisão e da condução da política monetária, Lula não perdeu espaço na hora de tratar a RCN como um algoz que quer boicotar o atual governo? Certamente perdeu, Léo. Até mesmo isso fortalece a tese da independência do Banco Central. Então, dá credibilidade à autoridade monetária. O Senado e o Congresso estão discutindo sobre a independência financeira do Banco Central para completar esse ciclo e ele se tornar de fato uma entidade de Estado e não de governo. Então, vai ser muito interessante que isso aconteça. E eu vejo que a postura do presidente Roberto Campos Neto de participar de jantares políticos, falas que podem não se encaixar como um presidente de uma autoridade monetária, e isso de fato aumentou muito o ruído, fez com que ele perdesse credibilidade e tudo mais. Mas a decisão de ontem foi muito boa, foi sucinta. O comunicado após a decisão também foi um comunicado bastante sóbrio, um comunicado sem delongas, objetivo. Enfim, eu vejo que o que aconteceu ontem ele reforça as nossas instituições. A partir do momento que ele reforça as nossas instituições, ele enfraquece diretamente qualquer um que coloca essas instituições em xeque, seja ele o presidente da República ou outra pessoa qualquer. TC News. Seu resultado é nossa marca.